Fala rapaziada do canal, eu sou goleiro Certo rapaziada, tava à toa aqui no escritório, tava dando uma olhadinha nas coisas Daí chegou uma luvinha aí, uma luvinha top Uma luva aí bem querida aí no cenário do futebol brasileiro aí pelos goleiros Certo, uma luva de custo-benefício legal Então vou tá mostrando essa luva aqui rapidinho pra vocês assim Numa pegada só E vamos lá e bora pra vocês verem essa luva Certo, vou trazer essa Champion 5 aqui pra você estar dando uma olhadinha aí Certo, então vamos lá Essa aqui é a luva, um pouco aí da palma dela Pra você estar dando uma olhadinha Bora, dorso Uma luvinha aí muito bonita Uma luva aí bem querida aí pelos goleiros brasileiros E uma luva de custo-benefício legal hein Uma luva dessa aí deve tá na Custando aí em média aí entre 200 a 250 reais mais ou menos Só vocês procurar o que vocês acham Então vamos lá Vou tá falando um pouquinho dessa palma aqui Certo, o latex usado nessa luva aqui É um SSG 100% alemão Certo, essa luva aqui tem 3 milímetros de palma Certo, é uma luva aí bem confortável É uma luva aí que tem um amortecimento muito, muito bom Certo, então vamos lá Esse corte aqui é o corte Whole finger, certo V-note O nome aqui da poker tradicional aí Sempre nas palmas aí de todas as luvas da poker Aqui o SSG, certo Vamos lá Vamos dar uma viradinha aí pra você estar dando uma olhadinha no dorso Certo, mexe aqui quase em todo o corpo Em toda a costa aqui da luva aqui Pra melhorar a respiração da luva aí na hora do jogo Mexe aqui no dedo, certo E sempre pra tá melhorando a ergonomia da luva aí No abrir e fechar a mão, certo Então vamos lá Vamos abrir aqui Cinta Em uma volta só Área de personalização Uma luva aí que me agrada bastante Sim O munhaqueira elástica aí, ó Uma munhaqueira bem maleável Uma munhaqueira que prende bem aí No pulso, certo Duas partes de fixação aí da cinta Uma aqui e a outra aqui Calçador ou puxador aí Pra quem não sabe pra que serve isso aqui Que pra mim isso aqui não serve de nada, certo Vou tá calçando a luva aí pra vocês Tá dando uma olhadinha E vamos lá Essa aqui é o tamanho 11 Se você usa 10 Se você usa 9 Se você usa 11 Você pode pegar no tamanho que você usa Que ela calça super bem E ela tem a forma normal Aí rapaziada Essa é a luva Certo rapaziada Como eu falei Era rapidinho Eu ia trazer pra vocês Dar uma olhadinha Nessa luva aqui Bem de leve Falei bem pouquinho Dela E é isso aí O que eu tenho pra falar Eu só tenho a agradecer Quem tá inscrito aí no canal Quem não tá Se inscreve Deixa o like E compartilha esse vídeo aí Pra tá fortalecendo o canal Certo rapaziada Tamo junto aí Vou deixar as redes sociais Aqui de cima Aqui O Instagram do Eu Sou Goleiro Oficial E o Instagram do canal Eu Sou Goleiro Certo rapaziada Tamo junto Obrigado de coração E aí ó Essa aqui é a luva Pôquer Champion 5 Fui